Sejam bem-vindas ao canal do instrutor, hoje sou eu a produção que vou mostrar para vocês uma coisa que todas nós mulheres cristais, chofers, motoristas, acompanhantes merecemos O banheiro, porque veja só, na hora do apuro, na hora do desespero, como é que faz? Faz na garrafinha, faz no baldinho, faz no inho, não né gente? Vamos investir um pouquinho mais e vamos fazer um negócio bacana, olha só o que eu vou mostrar para vocês Então o que eu quero mostrar para vocês é esse mocinho aqui, chama-se porta-pote, nada mais é do que é o nosso banheirinho, gente É, e está dentro da cabine, olha aqui ó, olha aqui a minha porta, está vendo? Dá o espaço certinho, dá para eu sentar, está vendo? E dá para a gente usar, gente, isso aqui é vida, isso aqui é vida, então ele funciona que nem um vaso sanitário normal, certo? Ali é a descarga, você vai fazer o xixi, o xixi vai para essa parte de baixo aqui, está vendo aqui? E a gente coloca produto aqui, então é igualzinho a uma tomada, a uma tomada, a uma privadinha normal Sendo que na hora que você der a descarga, você vai puxar essa alavanquinha aqui, que já vem com o nomezinho puxar, bem de levinho Para quê? Para que o xixizinho vá lá para baixo, vá lá para baixo, certo? Não é difícil de montar Então como é que funciona? Olha lá, eu estou aqui, certo? Vou fazer meu xixizinho, fechei a minha cortininha, obviamente, né? Vou ficar aqui individualizada e tal, fiz xixi, beleza Aí, venho aqui, dou a descarguinha Vendo lá, ó, tem produtinho E dou uma puxadinha de levezinho aqui embaixo, ó Ó, e você vai ver que o líquido foi tudo para baixo Abre assim uma portinholinha, você vem aqui e fecha de novo, tá? E fica isso aqui, gente, individualizado para a gente Essa água que eu dei a descarga, veio toda para cá Certo? Como que é desmontado isso aqui depois? E tem duas abas laterais aqui, elas vão abrir assim Não vou abrir agora porque ele deixou tudo montadinho Mas elas abrem, certo? Pode abrir, pode abrir Ó, elas abrem assim uma do lado do outro do outro E separam essa parte dessa aqui Que é onde vai ficar a aguinha com xixi Aí você vai jogar fora, certo? E essa parte aqui de cima está cheia d'água Ela fica mais ou menos uma quantidade de água Mais ou menos essa... É porque ele está lá para trás, né? Mas ele fica mais ou menos nessa altura aqui de água Não bota muita água, por quê? Porque no balançar do caminhão na hora da viagem Vaza um pouquinho de água lá para baixo Então não há necessidade de encher até a boca Pode deixar mais ou menos assim Uma distância de uns quatro dedos mais ou menos de água Então Isso aqui, gente, é vida Pelo amor de Deus Nós mulheres merecemos mais do que uma garrafa pet cortada Um baldinho ou qualquer outra coisa, digamos assim, engembrada Eu sei que nem todo mundo pode Mas se você tem a oportunidade Se você tem um dinheirinho para investir em algo Já que você vive no caminhão Já que o caminhão é sua casa O nosso banheirinho porta a pote Você compra por qualquer aplicativo desses Tipo Shopee, AliExpress Não é tão caro quanto se parece Vale a pena Porque a relação custo-benefício é infindável Já várias pessoas que viram eu abrir a porta E viram, se interessaram Até quem tem criança pequena Quem viaja com criança pequena e tudo mais Não é sujo É prático Não fica urina Não fica água Nada para lado nenhum E você merece É isso? Então esse foi o nosso vídeo de hoje Nosso vídeo do canal do instrutor Para nós acompanhantes Cristais, esposas, companheiras, parceiras Temos qualidade de vida Dentro do nosso caminhão Certo? Beijo muito grande para vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau